Morri Eita, vai matar a Granny Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela Explosão de live, explosão de live, explosão de live Então, bora lá What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pig E hoje, provavelmente Eita, o chapter 3 Que da hora, tem até o cachorro aqui, ó Um cachorro aqui pedindo o osso Eita, tchau Tchau, tchau Nem quero falar pra você Você é chata, hein? Você é chata, hein? Sai daqui Aí, vai embora Vaza Vaza Falei vaza Vaza daqui É bote É bote Ué Tá, tá bugadão Que bom que tá bugadão Eu vou embora Tchau Tchau, não quero saber de você Tchau Ah, sem saída Não, não é não Eu tô meio susto Eu pensei que era sem saída Tchau Não quero ver você Sai daqui Vamos ver Vou pegar Yubi Ah não No mesmo lugar Eita Peraí Vou descer Desci Ó Tem um dinossauro Vermelha A chave vermelha Ah, oi, cara Eita Jóia Chave vermelha Vamos ver Onde que era mesmo? Era lá em cima, né? Hum Tá descendo Desceu Tchau Aqui, vermelha Vai Foi 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 Vamos lá Ó Aqui é safe Safe zoom Ah não Não é não Tinha uma partinha ali Vou lá em cima Lá em cima, né? Que tem um negócio azul Eu acho que tem Ó Agora eu tô, né? Mais experiente Parece, né? Eu tô indo bem Até agora Vamos lá O azul Onde que fica? Fica embaixo, não fica? Lá embaixo Vamos ver Matou alguém Só ouvi O barulho Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Ah, verde Hum Eu vou por aqui, ó Provavelmente O cara morreu aqui Estão fugindo da Granny É uma impressão Não tem nenhuma Granny Aqui Eu não estou vendo Nenhuma Granny Que bom, né? Hum O coração está batendo O coração está batendo, hein? Opa Ouviu o barulho Ah, está aqui Ah, tá Boa que eu já sei que está aqui, né? Eu vou explorar aqui, ó Essa parte Vamos ver aqui Vamos ver É que tem uma hora Que você joga tanto jogo Você fica tranquilo assim No jogo de terror, né? Você joga tanto jogo Tanto que Acaba Eita Tá pega lá, tio Eita Vai matar Granny Ele vai matar É Boa Ah Que da hora Cara Que mata da hora Você tem que entregar o osso pro cachorro O cachorro vai lá e mata a Granny Come, né, Granny? Que da hora Oi, eu achei muito legal esse chapter 3 Eu achei bem criativo Então vamos para o próximo Próximo eu vou ser Eu acho, né? Eu percebi que o chapter 3 é mais fácil, né? Então vamos no chapter 3 Gallery É na galeria Aí, pronto Player 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 Gente Player Gente Player Gente Player Player Yes Player 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 Tá locker! Ah, então essa é a história da galeria. Tá cercado aí por um monte de bicho. Ele vai lá correndo. Oh! Cara, que que é isso, né? Que que é isso? Meu Deus do céu, que da hora Gente, tipo, ficou cercado por um monte de Peppa Pig E outros monstros Vamos lá É por isso que a gente foi, né, na galeria Agora entendi Agora entendi Será que nasce aqui, ó Tomara que não É, nasce aqui Pro meu azar, sim O legal é só ficar rodeando assim a mesa, sabe Dá pra subir na mesa Ui, não dá não Tem uma parede invisível É Tchau Ih, lá, já Vai ficar assim, é Vamos ficar sambando Samba, samba, samba Vamos sambar, vamos sambar, vai Samba, samba Aí pronto Ah não O cara fechou a porta na minha cara Não é educado Ou mal educado Tchau Fechei E aí cara Você fechou a porta na minha cara, não é Eu vi Oi Tchau Outra mesa A mesa me protege Eita Pega Que da hora A gente tá em um navio Eita, um cara morreu Eu vi um Eles se mataram Que que é isso Colocou o trap Que? A pig Nossa, eu tenho certeza absoluta Que ela tem poder telepático E ela tipo Vou trazer ele pra cá Vamos lá, vamos lá Meu Deus Entrei em uma partida Que tá faltando 29 segundos Eita Sobrou só eu Só tenho eu aqui Nesse partido Olha Uma chave vermelha E a ranch A ranch É lá embaixo Calma Tá aberto Aqui Fala o que Fala o que Quem ganhou? Agora eu não sei Quem que ganhou Foi a Peppa Pig Ou a gente Eu não sei Vamos lá Agora que eu fui ver O cachorro É o nosso amigo Eu vi que ele Tava dirigindo o carro Ele precisa de um osso Pra ir lá E pá Falou que Um desses monstros Parecia familiar Conspiração Vamos lá Que ele precisa disso Será que ele quer Ah é aqui O labirinto Eita É chip Chip É chip É Eu não sei Se é chip Morreu Tchau Nossa hein Sacrifício Teve sacrifício Aqui Fala que não Tá vindo Em minha direção Tem tantas Pessoas Pra correr Atrás Né Vamos lá Laser Ah Preciso Da ranch E chave Laranja Tá Ah Esse lugar Eu já vi Eu lembro Desse lugar Vamos ver Só tô ouvindo As traps Que sério Tá toda hora Tô colocando Bilhão De trap Aí ó Já achei Uma Lá Eita Tá ali A chip Aí Boa Tchau 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 vermelha Onde que é Tchau 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 Tchau!